Quem pensa que as modelos famosas são apenas as magrinhas, se engana. A beleza é algo que vai muito além de um número na balança, como mostram as candidatas do concurso Minas Top Plus 2017. No carão e na maior autoestima, foi assim que as 27 candidatas encararam a primeira seletiva do concurso que vai escolher a nova modelo Plus Size de Minas Gerais. Desta vez foram as Belo Horizontinas que mostraram todo o charme. Estou bastante nervosa, mas nervosismo a gente faz sempre. Este ano eu deixei a vergonha de lado e resolvi aparecer. Vou apostar no meu sorriso. As seletivas também vão acontecer na região centro-oeste do estado e na Grande BH. Mais chances para entrar no mundo da moda Plus Size. Está muito bacana, a gente está passando um mini workshop, já no dia que a gente conheceu as meninas, elas já estão assim, deslanchando. Este ano a gente veio com a expectativa mais aberta ainda, de encontrar novos talentos na moda Plus Size e de repente realmente abrir as portas para muitas senhoras, muitas meninas, porque vai dos 18 aos 50. A Miss Plus Size 2014, Silvia Neves, dá a dica para impressionar os jurados. Muita confiança, muita autoestima e simpatia, com certeza, que isso faz a diferença. Quem participou da edição anterior do concurso, garante que os resultados vão além da autoestima. Depois disso eu já fiz vários trabalhos, participei do Mulherão Fashion Tour, que foi um evento também pioneiro aqui em Minas, a primeira edição. Eu tenho feito fotos, ensaios até sensuais, enfim. Eu desfilei na São Paulo Fashion Week, no Mulherão Fashion Tour e já fiz catálogos para lojas. Para quem ainda quiser participar do concurso, pode acessar a página oficial no Facebook ou enviar um e-mail que aparece aí na tela. As próximas etapas vão ser em Divinópolis e na Grande BH no mês que vem.